O rosto do combate ao Covid-19 na Unidade Local de Saúde de Cachal Branco foi também um rosto jovem, mesmo que as máscaras nem sempre o deixem perceber. Os internos reforçaram a equipa designada para combater o novo coronavírus, deixando em suspenso a informação específica que estavam a receber no Hospital Amato Lusitano. Flávio Pereira, de Coimbra, deixou por algumas semanas a gastroenterologia e regressou aos primeiros tempos de formação. São aprendizagens diferentes, uma vez que vão um bocadinho fora da minha formação de gastroenterologia. São experiências diferentes, mas ao mesmo tempo há pontos que se cruzam. pontos como a formação em equipamento de proteção individual, que é necessário agora em todas as enfermarias. Na minha em particular, fazendo endoscopias e colonoscopias, esse equipamento de proteção individual mantém-se para todos os exames. Portanto, em termos de aprendizagem e de formação nessa parte do equipamento, isso mantém-se ainda hoje. Portanto, foi muito importante. Agora, nos restantes cuidados, foi um bocadinho voltar a homestagem de medicina interna, que também fiz, e dar o apoio que os dentes precisavam. Jorge Isaías cumpria à primeira fase o internato de formação geral, quando o Covid-19 falou mais alto. Penso que esta pandemia apanhou-nos a todos um bocado de surpresa. Primeiro, por acharmos que seria uma situação mais endémica, não é? Que ficaria mais controlada na região da China, mas, pronto, efetivamente foi uma situação que se alastrou. E, pronto, para a surpresa de muita gente, para mim, como é óbvio também, tiveram que ser tomadas medidas extraordinárias, porque também a situação em si era uma situação sem precedentes. Mas, penso que até reagimos bem, tivemos uma resposta, como o meu colega disse, de preparar-nos para o pior, porque penso que é assim que conseguimos controlar o pior outcome possível, não é? E, felizmente, também, como o colega disse, aqui na região não tivemos uma situação muito conturbada, como noutras regiões do país, que ficaram mais afetadas pela pandemia. Não tenho a mínima dúvida que, em Castelo Branco, as coisas, até agora, têm corrido bem, em grande parte, à custa do trabalho deles. Desde o início que foram recrutados para esta tarefa, apesar de alguns terem pouca experiência, terem começado a entrar, digamos que, no seu próprio mercado de trabalho. Alguns são médicos, tinham três meses de profissão quando isto começou, pelo menos na formação geral, as formações específicas já tinham mais anos de trabalho, mas, seja como for, requeriu muito daquilo da parte deles. Foi uma sensação quase de guerra que eles passaram, mas estiveram todos excelentes, com algumas perdas para a sua formação, que era previsível, mas com grandes ganhos que, de outra forma, não iriam nunca acontecer. A participação nas equipas de combate à Covid-19 implicou novos horários e novas tarefas, dentro e fora do hospital. Trabalharam pela primeira vez do dia, de noite e aos fins de semana. Fizeram, de facto, um trabalho extraordinário e ainda fizeram parte das equipas que vão aos centros de saúde ou outros locais fazerem, portanto, a colheita dos testes. Penso que, sem eles, nós não conseguíamos fazer qualquer tipo de trabalho possível. Foram eles que se disponibilizaram, foram eles que se organizaram. Houve quem fizesse, inclusivamente, apoio telefónico, que fizesse consultas também por telefone, que seguissem os doentes em trecho de Covid. Com o regresso a alguma normalidade, é tempo de recuperar a formação inicial e há um compromisso para que não sejam prejudicados. A própria formação em si foi uma formação diferente, apesar de eu pensar, na minha opinião, que, pronto, estas adversidades também fazem parte da nossa formação, não é? Não só estarmos preparados para o que é normal, mas também termos a capacidade de, em situações anormais, sabermos reagir e tomar decisões como devem ser tomadas para o bem comum e de saúde pública. Felizmente que todos nós, portanto, os diretores do internato, como os conselhos regionais do internato médico, a Associação do Internato Médico, a Ordem dos Médicos, portanto, todas essas instituições consideram que isto foi tempo benéfico para eles, tempo de aprendizagem, portanto, tudo está a ser feito para que, apesar dos regulamentos exigirem determinados prazos, determinados tempos de formação em determinados estágios, mas que este seja um estágio único e que lhes permita compensar essas perdas teóricas, mas que, na prática, foram ganhos imensos. O que costuma-se dizer com hospitais sem internos são hospitais estagnados. Aqui provou-se bem. Foi uma grande vantagem termos os internos nesta casa e o que eu apelo é que eles venham e que fiquem por cá futuramente. E esta é uma das grandes questões para o futuro, não apenas saber se haverá uma segunda vaga do novo coronavírus. E aí E aí E aí E aí E aí